E ainda falando sobre educação no Estado, a polêmica reorganização das escolas do governo Alckmin está acontecendo. Quem afirma é um grupo de professores universitários que divulgou os resultados de uma pesquisa feita a partir de dados da Lei de Acesso à Informação. Mais de 160 escolas estaduais de São Paulo não tiveram novas turmas abertas neste ano. A reportagem é da TV Brasil. O estudo foi divulgado hoje pela manhã pela Rede Escola Pública Universidade, formada por professores universitários do Estado de São Paulo. Segundo eles, a reorganização está acontecendo, mesmo com a liminar que suspende as mudanças neste ano. A liminar concedida pela justiça que vedou a reorganização, ela só é explícita na proibição do fechamento de escolas. Mas ela não foi específica ou explícita na proibição do fechamento de turmas ou de ciclos. Segundo o levantamento, 165 escolas não criaram novas turmas nos primeiros anos de cada ciclo. E 53 delas estavam na lista das escolas que seriam fechadas ou reorganizadas. Além disso, as salas estão ficando mais cheias. 14% das classes das escolas estaduais estão com mais alunos em 2016 em comparação com 2015. Os aspectos pedagógicos e de atendimento individualizado vão se perdendo nos meandros de um processo de gerência, basicamente. A proposta de reorganização escolar apresentada pelo governo estadual em setembro do ano passado previu o fechamento de 94 escolas e a transferência de mais de 300 mil alunos. As escolas seriam divididas por ciclos, de acordo com a idade dos alunos. E mais de 74 mil professores e funcionários seriam afetados com a mudança. Mas, insatisfeitos com a nova proposta, estudantes passaram a ocupar as escolas. Na capital paulista, a primeira escola ocupada foi a Fernão Dias, na Zona Oeste. O movimento cresceu e aproximadamente 200 escolas foram ocupadas em todo o estado. Os alunos também foram para a rua protestar e foram reprimidos pela polícia militar. Com a pressão de quase um mês, o governador Geraldo Alckmin recuou e suspendeu a reorganização. O secretário da Educação, Herman Vorwald, pediu demissão. Ministério Público e Defensoria Pública do Estado ingressaram a ação civil pública contra o estado, alegando que a proposta não havia sido debatida com a comunidade escolar. E, por isso, a reorganização seria suspensa por todo o ano de 2016. Aos poucos, as escolas foram desocupadas. Procurada para comentar o estudo, a Secretaria Estadual de Educação não se manifestou.